Você sabe quais as atribuições, a estrutura e os órgãos que compõem o Poder Judiciário? Antes de responder a essas perguntas, você precisa saber que na maioria dos países democráticos, inclusive aqui no Brasil, a estrutura de poder é dividida em três grandes esferas. Executivo, Legislativo e o Judiciário. É o chamado princípio da tripartição dos poderes. Nesta série de reportagens, a gente te explica como o Poder Judiciário brasileiro está organizado, quais as funções essenciais ao seu funcionamento e como ele afeta a sua vida. Quando Platão pensou sobre o que é justiça em sua obra A República, escrita em 380 a.C., talvez ele não tivesse ideia do que seria necessário para garantir esse princípio fundamental à humanidade. A Constituição Federal de 1988 define que o papel do Judiciário é julgar os conflitos que surgirem na sociedade. Cabe a ele interpretar e aplicar as leis por meio dos processos judiciais que começam por iniciativa dos interessados. Mas como organizar e garantir tratamento justo aos milhões de processos que a Justiça recebe? Para isso, existe a estrutura dos órgãos e suas competências. O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Poder Judiciário. Ele deve guardar e interpretar a Constituição Federal e, por isso, é considerado a última instância. Abaixo está o Conselho Nacional de Justiça, criado pela Emenda Constitucional 45 como órgão de controle interno. A ele compete o promover o desenvolvimento da Justiça por meio de políticas judiciárias. É importante lembrar que o CNJ não possui função jurisdicional. Então, para atender toda a população, chamada de jurisdicionado, existe a estrutura de tribunais. A começar pelos superiores. Esses tribunais são compostos por ministros nomeados pelo presidente da República e têm sede na capital federal. O Superior Tribunal de Justiça tem a função de zelar pela uniformidade da legislação federal. Ele é chamado de Tribunal da Cidadania por sua origem na Constituição Cidadã de 1988. Estão subordinados a ele os tribunais estaduais e federais, compondo, assim, a Justiça comum. Já a Justiça do Trabalho, eleitoral e militar, é conhecida como Justiça Especializada porque julga processos relacionados à sua área de jurisdição. Tanto a Justiça comum como a especializada são compostas por juízes e juízas que atuam nas varas ou juizados especiais. Mas como saber qual ramo da Justiça deve cuidar do seu caso? Veja o que diz o especialista. No dia a dia as pessoas não sabem para onde ir, essa é a grande questão. E basicamente a gente poderia dizer que existe uma Justiça comum e uma Justiça Especializada. A Justiça Especializada é especializada em razão da matéria, matéria trabalhista, matéria eleitoral, matéria militar. Então se você está diante de uma questão que não envolve, por exemplo, questões relacionadas ao trabalho e está pensando, por exemplo, numa questão de indenização contra uma pessoa que bateu no seu carro, por exemplo, você vai escolher a Justiça comum. Ela não é uma Justiça, não é um tema especializado pela matéria e por isso você vai para a Justiça comum. Toda demanda judicial, ela deve ser materializada em regra por um profissional do direito da advocacia. Então a pessoa deve procurar um advogado e esse advogado vai ter essa competência, esse conhecimento para saber aonde ele deve propor a ação. Existe a possibilidade de se entrar na Justiça sem a presença do advogado nas causas em que o Juizado Especial ele admite. Mas de modo geral é o profissional da advocacia que vai ter esse conhecimento para saber aonde deve direcionar o seu processo. Agora que você já sabe como o Poder Judiciário Brasileiro funciona, na próxima reportagem vamos saber qual o percurso do processo nas chamadas instâncias judiciais. Até lá!